Bom, fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma análise do dia. Lembrando que a gente tem as operações, a gente faz de manhã, a gente vai vendo o volume, normalmente até meio-dia, às vezes a gente estica até um pouco mais, o volume está falando para a gente que vai dar algum tipo de operação e se começa a ficar sem volume, a gente sai do mercado, porque daí é procurar coisa para fazer, né galera? Lembrando, nós estamos fazendo um estudo também do 10 minutos, hoje não deu operação lá, mas nós estamos fazendo um catadão aí desde o ano passado para a gente fazer um estudo bem grande, para a gente ver se tem alguma oportunidade para nós no primeiro candle. É uma estratégia nova que está saindo e que está todo mundo participando junto. Bom, nós começamos aqui no dólar, hoje dois minutos, às nove e meia, tinha notícia, não, hoje não tinha notícia, hoje notícia era só 11 horas, nós começamos às nove e meia, até o mercado sair um pouco dessa lateralização, né, se a gente colocar um caixote aqui, ele ficou bem no caixote, até nove e meia, o mercado ficou indeciso, aí ele começou a se mexer, essa barra aqui já foi nove e trinta e dois, ele começou a se mexer e ele começou a dar algumas oportunidades, nós começamos no mercado. Aqui, ó, deu um iron de venda, ele não tinha espaço, tinha uma média de 200 no 5, isso aqui foi uma pena, que seria a primeira operação, ó. Então, aí ele foi lá, pagou no meia 1, tiraria o resto da proteção, mas não tinha espaço no 5 minutos, beleza? Vamos acompanhar. Aqui, nós estávamos esperando um gift, mas ele ficou um doji, então não ficou um gift. Aqui, ó, não precisa nem falar que não tinha espaço, né, ó. Aí, esse outro cara aqui, ó, ele não fez a parábola para tocar na média, então é nada aqui embaixo é legal, não é válido, tá, não é válido aqui. Ele ficou nessa região brigando entre as médias de 200. A gente colocou no diário aqui, ele voltou para uma região de consolidação, galera. Então, consolidou, a gente espera, o mercado está aí todos os dias, vão dar várias oportunidades para a gente. Então, sem pressa, tá, fazendo somente o que tem que ser feito. Nós estamos vendo aí, nesse período aí que vocês estão com a gente, vocês estão vendo aqui, se fizer exatamente como tem que ser feito, seguir a estratégia, mesmo em dias ruins, se fechar negativo vai ser pouco, então dá para fazer um gerenciamento aí, buscar os gains e arrastar. Hoje tem uma operação no 4R que arrastou bastante também, foi legal, nós já vamos ver ela já. E aqui entrou a janela, ó, era 10 horas, nós voltamos às 10h05. E aí, galera, ó, isso aqui é uma consolidação, ó, não tem toque na média, não tem vendo, não tem nada aqui, ó. Só consolidação numa região bem ruim, tá, né, não faz nada. Depois deu uma outra venda hoje, sem espaço, ó, aqui não tinha espaço para fazer a primeira parcial. O que é ter espaço, galera? Tem que ter espaço para a primeira parcial, ó, a parcial do Iron é 61%. Aqui não tem, ó, tem uma média de 20% na frente, não tem operação, não faz, tá. Aqui ele deu um Wolverine, mas aqui tinha uma janela para sair, ele ativou na janela aqui, e ele também não fechou abaixo dessa média aqui, ó, ele só tocou nela e voltou. Por que que a gente espera ele fechar o candle aqui abaixo da média? Porque aqui ele não rompeu a média, ó, a VWAP, aliás. Ele brigou bastante aqui. Tá vendo? Ele brigou, brigou. Então, como ele não passou aqui, ó, e ficou acima, a gente não faz a operação, tá. Não faz aqui, segura. Bom, aqui virou. E aqui estava na janela, né, virou com um Iron, seria legal. O que ficou legal desse Iron? Aqui ele tem uma parábola, ficou legal a escada. Só como estava na janela, tinha uma notícia para sair, às 11, nós ficamos de fora aqui, ó. E o mercado, é por isso que a gente não opera em janela, ó. Tem uma escada bem favorável para o movimento, ele teria ativado e voltou depois, ó. Então, janela, a gente fica de fora, tá, não opera, de jeito nenhum. Aqui também não tinha... Ali abriu um gap também, né? É, aqui... Abriu um gap ativando já, depois voltou, né? Foi, abriu um gap aqui, depois voltou, é tão rápido que estava o movimento, mas não daria também, a janela... A janela é isso, né? A janela dá movimento bem brusco. E o que a gente não quer é esses movimentos bruscos no mercado. A gente quer que ele siga a tendência dele, que seja jogado pelos players, não pela janela, ou que vão falar, ou que qualquer notícia que vai sair aí. Então, é por isso que a gente fica de fora, tá? Bom, depois aqui também não tinha espaço, ó. Aqui seria legal, porque ele ficou um martelinho, uma média dos 5 minutos, mas ficou um martelinho de exaustão também. Mas aqui não tinha espaço, então não dá para fazer essa operação aqui. Ele foi lá, pagou, mas a gente fica de fora, tá? Aqui também, ó, sem espaço, tinha uma média de 200 na frente, também pagou. Às vezes a gente vê aí, né, galera, e fala, nossa, mas está pagando com média, com VWAP e tal. Está pagando hoje, mas a gente fizer, porque o day trade a gente tem que pensar em longo prazo, tá? Médio e longo prazo. Não tem que pensar na semana ou no mês só, não. Tem que pensar médio e longo prazo. É uma profissão, e se você está nessa profissão, se você pretende levar ela para a vida inteira e viver disso, você tem que tomar alguns cuidados, tá? Tem que precaver, tem que ter dó do seu dinheiro, né? Porque isso aqui, qualquer coisa que você fizer errada, que o dinheiro vai mesmo. Então tem que seguir algumas estratégias aí, principalmente emocional, tá? Tem que ter gestão emocional e gestão de risco. Aqui veio com volume, mas não tinha espaço também. Tem que ter uma VWAP aqui. Então quando a gente começa a ver no dia que muitas coisas não têm espaço, é porque o dólar não está andando, está na região ruim ainda. Daqui a pouco nós vamos ver os 5 minutos lá, ele ficou lateral o tempo todo. Então a gente não fica procurando operação. Não deu, não deu, não tem jeito, não tem o que fazer e bola para frente e amanhã dá mais, tá? Aí ou a gente cai para um time frames menor, que hoje no caso seria o 10R do índice e o 4R do dólar. Nós vamos ver daqui a pouco. A gente vê que está amarrado aqui, a gente começa a descer um pouquinho e vai para o índice, para o 4R. Bom, não tinha espaço aqui também, ó. Já tinha anotado aqui na hora, estava sem espaço, não dá para fazer. Aqui também estava sem espaço, ele estava dando no 2 minutos e no 5. Se no 2 não tem espaço, galera, no 5 também não vai ter, tá? Ele deu na mesma região ali. Então, já invalidou o 5 também, ó. Não tinha espaço para a primeira parcial, a gente fica ali fora da operação. Aqui não é Veno, né? Porque ele não virou, não fez aquela parábola que tem que fazer e voltar. Nós encerramos as operações, né? Nas parábolas, acho que era meio de 20 mais ou menos, porque o volume estava bem ruim. Ó, bem ruim o volume aqui. E eu vou ver o que poderia ter acontecido depois. Aqui, não precisa ver no 5 se tinha espaço ou não, ó. Mas é um caso que já ativaria, teria que fechar ele antes de encerrar, ó. Porque no 2º ele fechou aqui para trás com 1 ponto e meio, 2 pontos para trás, ó. Então, mercado sem volume, a gente cai fora, tá? Não faz nada. Aqui também não dá para considerar uma parábola, né? Depois ele brigou bastante. Aqui também não, não. Aqui, vamos ver se tem espaço para a primeira parcial. Ó, aqui teria espaço, primeira parcial. O ruim é o volume, né? Isso aqui demora pra caramba, você fica muito tenso no mercado. Mas ele veio, pagou 61. Foi até buscar o 100%. Aí depois tirou o resto da proteção aqui, mas se fizesse mais uma parcial aqui no 100, seria com toda a mão. Seria um ganho aqui. Ó, não tem parábola, não tem veno, não tem iron. Aqui sem espaço. Aqui não ativou. Esse outro cara aqui teria ativado. Vamos ver. Se tem espaço. Estou olhando só 2, tá? Pode ser que 5 não tenha. Mas, ó. Horário. 2h26. É por isso que a gente não opera. Esse horário teria que ter encerrado a operação no 0x0 aqui. Ele fechou o primeiro. O segundo não pagou. Deixaria a operação no 0x0 aqui, sem volume, tá? Isso acontece porque não tem volume e o mercado não anda. E aqui não deu mais nada. Então no 2, as oportunidades hoje tudo com filtro, com janela. 5 minutos no dólar. Ele ficou um tempão hoje trabalhando nessa região aqui, ó. Da média de 200. Tem a média de 200 de cima e embaixo. Ficou nessa região aqui, ó. Um tempão. Vários momentos. Nós tentamos fazer uma operação aqui e não deu, né? Não deu pra fazer nada hoje. Aqui é onde não tinha espaço. Aqui não deu pra trás, não deu nada, tá? Aqui é onde não tinha espaço no 2, no 5, ó. Que tinha uma média no 2 aqui, ó. Não seria válido. Pagou. Mas não seria válido, tá? A gente não faz a operação. Depois aqui não ativou. Esse outro aqui também não ativou. Esse aqui também não. Não tinha espaço, ó. Mais nada. Vinha truncado mesmo, ó. E agora daria um aqui sem volume, ó. Volume caindo. Esse aqui tá com 3 pontos. Então, pra buscar uma parcial de 1,5 ponto aí, seria bem mais arriscado, principalmente no horário sem volume. Galera, então é isso, ó. Não tem volume no mercado? Fica de fora da operação. Não vamos procurar coisa pra fazer. Se o mercado tá confuso, não é nós que vamos decidir por eles, né? Vamos dar uma olhada já no 10R. Que nós estamos aqui também. Aproveitar que é o cheio. Mas se não me engano, acho que não deu nada também. Esperar ele carregar aqui. Bom. Aqui nada também. Não, não. Tem que dar um Wolverine ou Magneto. Ó. Nada de operação 10 hoje. Isso mostra muito bem. O mercado tá estagnado num ponto, né? E a ideia era umas operações no 4R do dólar. Vamos acompanhar aqui. Então, se o 2 ou 5 começar a ficar amarrado, a gente começa a descer um pouquinho e procurar oportunidades melhores no 4R. Lembrando mais uma vez, quem for operar o 4R, né? Tem que fazer o backtest, tem que voltar ao mercado, fazer replay. Ele é mais rápido. Ele tem algumas coisas que tem que olhar. Por exemplo, ele sobe com Wolverine e Magneto. Virou com ar, mas é o segundo. Então tem que olhar bastante coisa nele aqui. Então, esse aqui já não seria válido. Aqui nós já estamos em janela, 9,50, né? Do IBOG. 9,52. Aqui janela também. Nós voltamos 10,5. Bom, depois aqui deu Wolverine e Magneto, ó. Mais duas carexas. A janela ali salvou um stop. Salvou. Salvou, sim. A janela é, principalmente no 4R, ele é mais sensível. Bom, Wolverine e Magneto, dois carexas, esse aqui não é válido. É isso que eu falo, que tem que olhar, tem que prestar muita atenção antes de operar. Porque, às vezes, fica olhando só uma coisa e não olha os demais aqui, ó. E acaba pegando uma coloração que não é válida e acaba tomando um stop de graça aqui, ó. Aqui foi um stop, sim. Wolverine e Magneto, primeiro tocou na média, não desgrudou aqui. Voltou com Wolverine. Com Spider, desculpa. Tinha espaço. Voltou, estopou. Então, aqui seria menos 3,5 stop. Ó, outro que deu Wolverine e Magneto, porém, ó. Dois carecas. Não é válido esse aqui. Depois não deu Spider. Mais uma vez, Wolverine e Magneto. Dois carecas. Vai, não é válido. Tem que prestar muita atenção. Wolverine e Magneto, só que é o segundo a colorir. Não é válido. Aqui nós entramos na janela das 10h50, tinha notícia. Então, ó, esse tipo de operação aqui não é válido, ó. Tudo na janela. Aí nós saímos dela. Wolverine e Magneto, só que tinha uma VWAP aqui. Não é válido. Esse aqui é válido, foi o que nós pegamos naquela hora ali, ó. Era 11h30. Wolverine e Magneto virou com Iron. O que fica legal aqui, ó. Se a gente perceber, tem a VWAP, média de 200. VWAP aqui também, média de 200. É uma região bem ruim para o dólar passar, entendeu? Ele sentiu essa região e voltou. Aqui, ó, aliás, saiu com médio de 7 pontos. Ele andou. Depois aqui, ó. Ele voltou aqui. Tiraria aqui sua operação, mas deu para carregar bastante. Deu até para buscar o fundo aqui. Ele voltou um pouco antes. Então, nós pegamos essa operação e deu um médio de 7 pontos aqui de Genka. Foi muito legal aqui. Vamos ver se deu mais alguma operação. Aqui também não. Depois tem que dar um Wolverine e Magneto. Não tinha nada. Aqui deu mais uma na mesma região. Wolverine e Magneto. A gente estava na sala ainda. Wolverine e Magneto. Deu gain. Foi lá buscar a média lá, ó. De 5 pontos. Virou com o Spider. E aqui estopou o Spider. E aí ele ficou de quarentena aqui nesse cara aqui, ó. Basta ter dado um gain aqui de um médio de 2. Deu 2,5, né? E um stop de 3,5. Mas o Spider acho que estava na quarentena, né? Não, não estava ainda, viu? Esse aqui não. No dólar ainda não. Ele ficou agora, nesse momento aqui, ó. Nessa hora aqui. Aqui não estava não. Wolverine e Magneto. Não ativou. Aí nós paramos as operações. E agora a gente começa a ver o que poderia ter dado depois. Wolverine e Magneto, só que 2 carecas. Não seria válido. A gente sempre reforça isso aí. A gente sempre repete todo dia, galera. Pra poder fixar, tá? Ó, aqui não é vale. Esse Spider aqui já tinha tocado antes. Não acendeu. Já fechou pra baixo. Então não tinha nada. E aqui encerrou o dia. Então o dólar, de novo, hoje, um dia mais truncado. Ele fechou só com 2,5 pontos de gain. Mas é isso, galera. O dia que está mais difícil. A gente tem bastante contato com pessoas que operam no mercado também. Está todo mundo com a mesma cabeça, né? Que está... Semana passada e essa semana aqui estão bem mais fechados o dólar, né? Ele entra numa região bem ruim de trabalhar. Então é normal. O importante aqui, como nós estamos pensando a média e longo prazo, é perder pouco e ganhar muito, tá? Então hoje em dia foi truncado, deu 2,5 pontos do dólar. Saiu no gain. Mas com muita cautela, tá? Tem que seguir a cautela. Porque às vezes... A gente está vendo, tem várias operações aí que tinha janela, ou que tinha filtro e que pagaram. Porém, se a gente começa a sair do operacional, sair do que foi proposto a fazer, a hora que começar a dar loss da conta não vai fechar. Então vale a pena seguir o operacional, mesmo que faça poucas operações, mas mais certeiras, tá? Tem que fazer isso. Tem que acostumar a fechar o dia no gain, fechar a semana no gain, mesmo que seja pouco, vai fechando, vai fechando. Vai acostumando. Quando o mês for legal, por exemplo, o mês passado foi um mês ótimo. Então o mês passado compensou esse mês, deu bastante. Então e assim vai. Essa é a vida de trader. Tem que se acostumar com isso, galera. Vamos lá, vamos ver o índice 2 minutos, primeiro. Vamos ver as operações aqui. Esperando de carregar. Vamos lá. Bom, isso aqui a gente fala todo dia também, né? Antes do mercado abrir, galera, fica isso aqui. Antes do Ibov abrir, fica essa lateralização. Todo dia está acontecendo isso aqui. Então a gente tem que ficar atento ao mercado. Se der uma operação aqui, nesse horário aqui, é um pouco mais arriscada, porque o mercado não está andando. Isso já está vindo há dias e dias, tá? É para isso que serve a revisão, para a gente analisar tudo o que está acontecendo no mercado, analisar o gráfico, para no outro dia a gente estar mais preparado do que hoje. A primeira operação deu aqui no Ibov, 10 horas. Então sempre que abre o mercado, ele toma um rumo e vai. Ele desceu bastante, ele desceu 650 pontos. Mas a gente não entra na operação, porque ele pode vir pegar a sua ordem e subir 650 pontos e dar um stop. Então, movimento atípico, a gente fica de fora do mercado, tá? Não faz nada. Como foi aqui, ele desceu com 600 e poucos pontos e deu um Wolverine para cá. A gente fica de fora dessa operação. É um stop de 350 pontos no movimento de janela. Então, eu não vou entrar no movimento de janela, porque aqui foi, é porque abriu o Ibov e os gringos entraram e caiu bastante. Pronto, só isso. Nada justifica que ele vai cair mais. Então, eu não vou entrar no mercado esticado de 650 pontos. Então, a gente fica de fora de movimentos atípicos, tá? Aqui para cima, ó. Aqui ele deu um Venom com Cyborg, porém, ó. Aqui seria um Venom legal, porque ele fez a parábola, subiu e o preço foi até a média. Não foi a média até o preço, tá? Então, são duas coisas. Quando o preço vai até a média, ele pode bater sem volume e cair. Aqui tinha bastante volume, fez mais cara de Cyborg, inclusive, ó. Pintou amarelinho o fundo aqui. E foi. Só que ele tem um fechamento aqui na frente e a média de 200. A média de 200, nós sabemos que é uma região de briga. Aqui ele brigou bastante, tá vendo? Brigou, brigou. Então, nós não vamos contra a média de 200. Aqui ele pagou? Pagou. Foi o que eu acabei de falar. Ele pode vir pagar, o mercado é soberano, pode fazer o que ele quiser. Ele veio e pagou aqui quase 100%. Porém, a natureza do errado é da errado. Então, a gente fica de fora da operação. E aqui ele deu um Wolverine, a média pra cima, mas tinha um ajuste, não tinha espaço, nem ativou também. E esse outro cara de venda aqui, talvez não tivesse espaço, não tinha, na média de 200, tanto é que ele teria pego a ordem e voltou tudo, ó. Esse é um caso, ó, tá vendo? A gente começa a ver, mas tá pagando, né? Mesmo com a abertura na frente, tá pagando, aqui é um caso, ele pega a ordem, não paga a sua parcial e volta, stopa aí com 280 pontos. Então, não vale a pena fazer o errado, tá? Acontece que o stop é caro, né, cara? É, o stop é caro. Fica brincando, às vezes dá certo, às vezes dá certo, fica brincando. Exatamente, porque assim, você vai uma vez, eu já vi muita coisa, nesse tempo que eu tô no trader, que é o seguinte, várias experiências, várias pessoas que passaram com a gente aqui, e isso aí é o efeito do Donnie Kroger, lá que nós fizemos aquela apresentação, eu já vi gente, em uma semana, fazer um dinheirão. O cara entrou aqui, ele começou a operar tudo e fazer um dinheirão. Na outra semana, ele devolveu o triplo para o mercado. Então, vamos supor, se ele ganhou mil na semana, na outra ele devolveu três. Então, acontece muito isso aí. Acontece porque não tem um operacional, porque naquela semana, pode ser que tudo pague, mesmo que você entrando contra a janela, contra filtro, contra tudo, você entra contra a média de 200, vai entrando. Aquela semana pode pagar, você pode se dar bem, alguns dias no mercado, mas, como eu falei, a médio, longo prazo, a conta não fecha. E aqui, nós temos que pensar a médio e longo prazo, você não pode pensar só nesse mês, só nessa semana, só em hoje, você tem que pensar isso aqui em vários meses, vários anos, e pro resto da vida. Se a pessoa quer viver disso aqui, de mercado, ela tem que ter essa consciência de fazer pouco, poucas operações, mas operações certeiras. Vão ter dias de lozes? Vão ter dias de lozes, galera, não tem como, não tem que falar, vir aqui, enganar ninguém, falar aqui, nós vamos fechar sempre no positivo. Não, vão ter dias de lozes, é normal, na estratégia. E aí, o importante é ter uma gestão emocional, uma gestão de risco, perder pouco, ganhar muito. Já teve dia, ô Marcio, da gente fazer a análise, ver que deu lozes, não enganar ninguém, o negócio que eu tô falando. É, exatamente, é o que a gente quer aqui, a gente quer é isso, que a pessoa, inclusive participe, né, dessas análises, eu participo todo dia, eu faço aqui todo dia, o Juan também tá aí, o Matias também tá aí, e parece que a gente fica repetindo todo dia a mesma coisa, né, puta, mas de novo, a mesma coisa, o cara tá falando lá, mas, cara, é isso aqui que vai fazer vocês ganharem dinheiro, é essa repetição, é, isso aqui é um treino, você vai estar treinando o seu cérebro pra fazer sempre o certo, sempre o certo, por quê? É longo prazo, galera, se fizer sempre o certo aqui, a conta vai fechar, porque se a minha conta fecha, se a do Helio fecha, a gente opera a mesma coisa que vocês, do Peron fecha, várias pessoas que operou com a gente e que ainda continua com a estratégia, a conta fecha, quer dizer, se fecha pra algumas pessoas, vão fechar pra vocês também, é só fazer o que tem que ser feito aqui. O problema de operar o errado e às vezes se dar bem é que cria uma ilusão, né? É, cria uma ilusão. Você que às vezes pode fazer o errado e continuar ganhando, mas... É, e aí uma hora, a hora que começar a dar o errado. Aumentar o contrato e tem uma fase meio ruim, é, é o que eu falo, a natureza do errado é dar errado, né? Não tem jeito, uma hora ele vai dar errado, não tem como. Isso aqui, uma vez um aluno falou, inclusive ele tem razão, é igual craque, você começa a fazer errado, você não volta mais, você começa a fazer errado, você começa a viciar e você não consegue mais voltar. Então, tem que acostumar a fazer o certo, pra na hora que tiver com a mão maior, tiver operando mais cheio e tal, você vai fazer o certo e vai ganhar mais, né? E vai ganhar dinheiro, porque, e no outro, não adianta aumentar a mão aqui, se você tá perdendo dinheiro com 1, 2, 3 contratos, ele até aumenta pra 30 que não vai ganhar dinheiro, não é o contato de contrato, é o operacional. Bom, aqui nós estamos em janela, A 10,50, ele ativou as 10,50, tinha espaço, teria pago, mas, ele tá na janela, 10,50, e aqui ficou tudo lateral, mais nada pra fazer, aqui nada, também não, não dá, isso aqui não tem uma parábola, né galera? Olha, isso aqui, pra ele ser um venum legal, ele tem que vir, descer, e passar, esse aqui tem um monte de coisa pra baixo, mas esse aqui tem a parábola, esse aqui não, ele tá uma reta, depois ele tentou subir, aqui não tem venum, deu um estópico ali no Magneto, né? Vamos lá ver, banheiro vídeo, banheiro vídeo, banheiro vídeo, foi aqui ó, ovelines, Magneto, tinha espaço, vamos traçar ele aqui, pegou a ordem, voltou, encerrou aqui ó, na mínima desse cara, aqui deu 150 pontos, negativo, é isso aí galera, se eu passar o boom aqui, vocês me dão um toque, aqui nada, também não, não ativou, aqui a média tá flat, mas ó, tem a média, o app na frente, o índice também ficou numa região ruim hoje, né? Aqui poderia até considerar uma parábola, veio aqui depois, só que não ativou, não teve força, começou a cair o volume, essa foi uma das últimas operações que nós acompanhamos, aqui também ó, o Wolverine pra cima, a média tava pra baixo, pra baixo não seria válido, mas nem ativou, ficou bem feio, aqui também ó, não ativou, vamos ver aqui ó, o Wolverine com a média pra baixo, segurando a média 200, não faz operação, aí o Magneto também já estaria de quarentena, não entraria nele, seria um gain aqui, mas ele tava de quarentena, mas pelo menos dá pra ele sair de quarentena na manhã, eu fiquei até a uma, olhando o mercado, deu um spider ali ó, aqui um candle grande pra caramba, e depois, e tinha começado uma escada, além de tá rosa ali, não, onde tá rosa mesmo, ali o spider, é, dá uma olhada nesse, nesse movimento, sim, no, acho que foi nesse, é nesse aí mesmo, é o problema, nesse e no outro, é um velham pra cima aqui, que não ativou e voltou, e depois deu o outro ali também, foram dois com a mesma característica, ele subiu com bastante volume, depois fez um candle com volume abaixo da média, tanto esse que coloriu, como o próximo, é, aqui a entrada seria, esse aqui não tá tão legal, mas esse aqui já ficou mais interessante, de você, porque ele veio, tucou na média aqui ó, ele veio buscar 100% aqui, mas talvez, pegaria parcial, tiraria o resto da proteção, eu não sei, não tava na hora pra ver, se ele veio aqui primeiro, tiraram o resto da proteção, se ele já veio, depois pagou 100%, depois voltou o candle, mas de qualquer forma, teria dado o gain aqui, protegido a operação já também ó, a minha dúvida é que ele, quando tocou na média, ele tocou com o volume crescendo, é, então, esse aqui, não é uma desvantagem? não, esse aqui, como é um Venom, eu não faria uma venda aqui ó, que seria, você estaria operando contra ele, por quê? A operação que é certa aqui, seria o Venom, pra compra, se ele ativou pra baixo, não tem mais operação, se não tem mais operação, você não vai vender também, por causa desse outro cara aqui, porque a venda seria aqui ó, a venda seria aqui nele ó, só como ele fez um volume pra Venom, não dá pra vender aqui ó, por isso que esse segundo cara aqui, ficou interessante, então esse aqui não ativou, não dá pra vender, porque ele é um volume muito grande aqui, de Venom ó, se ele estopou, é porque não tem operação, e aí esse cara assim, ele bateu o primeiro, não ativou, foi o segundo, segurou na média, na VWAP aqui, aí sim, ficava interessante aqui ó, ele poderia vir buscar o 100%, e eu acho que ele pagou 50% aqui, tiraria o resto da proteção tá, mas essa crescente de volume, pra ele chegar até a média, não é uma coisa contra a operação? Não, se tivesse uma escada aqui sim, só o volume não, uma escada sim né, é, o volume não, porque ele pode acontecer o seguinte, que é o que deve ter acontecido aqui, a galera comprou, chegou numa região aqui de suporte e resistência, que é a VWAP e a média, a galera fez o seguinte, desovou, ó, eles realizaram a operação, então quem comprou aqui, fez essa barrona grande, chegou num ponto, eles venderam, tiveram que realizar né, pra cair a operação, pra cair de novo aqui, então ficou bem interessante aqui, só não pode ter escada tá, é escada não. Ah, beleza. Beleza. É só, fiquei com essa dúvida ali, por causa dessa, como o volume, como chegou na média, com o volume crescendo, eu fiquei meio, não, na dúvida. Só não pode ser escada, se tivesse feito uma escadinha aqui, aí você sai fora, tá. Beleza. Bom, aqui, nós já não estamos na operação, mas ele teria pago, pagou, 16 pontos, 15 pontos, não tem 16 no índice, então são 15 pontos, por quê? O primeiro não pagou, o segundo foi lá, pagou, encerra a operação, e não espera, tá, tem que encerrar a operação no segundo mesmo, hein. Aqui não teve espaço, ó, igual aqui, ele veio, bateu, esse cara teria que ativar, ele não ativou, esse segundo sim, ó, pagou 50%, depois foi buscar no 82 lá, e tirou o resto da proteção, vamos ver, o Wolverine aqui, ó, mas de cara para as médias 200, nada, o Magneto também de cara, para ver o Apo, nada, o Iron de cara para 200, dentro dessa região aqui, não tem operação, depois quis dar o Spider também, mas, ó, sem, sem caminho livre, tinha que sair dessa região aqui, aqui, aqui nós já estamos 10 para as 3 da tarde, vamos ver, volume, né galera, volume não dá, esse aqui tem ativado o Stop aqui, esse não tem, esse não tem, está querendo vir tocar média, mas não tem aquela parábola bonita que a gente quer, isso aqui é uma lateralização, vamos tirar um pouco o zoom do gráfico, ele trabalhou, o índice trabalhou um pouco aqui hoje de manhã, aí ele dá uma, uma subida, ou uma descida, e dá uma descansada, é o que ele está fazendo agora, ó, nessa região toda aqui está descansando, então, não tem nada para fazer, o meu 10R hoje, 10R deu algumas operações, vamos lá, começamos 9,6, ó, vou ver aí no Magneto, mesmo critério do índice, do 4R, 2 careca, não é válido, o Bellino Magneto, não deu Iron, vamos ver, aqui só tem 2, então, não tem o Spider, tem que ter mais, o Bellino Magneto, o Bellino Magneto, de cara para 200, não é válido, o Bellino Magneto, de cara aqui para ver o app também, é o que a gente fala, isso aqui é um stop, é um stop, tá, é considerado ele como stop, mas, se tem um range pequeno para trabalhar, galera, não tem nem para fazer a segunda saída, não tem 100 pontos, eu fico de fora, esse tipo de operação, ele tinha 65 pontos, 70 pontos, até a média, e aí nós vamos buscar 50, é o que a gente sempre fala, você vai fazer um trabalho para ganhar 5 mil, ou um trabalho para ganhar 50 reais, eu prefiro fazer um trabalho para ganhar mais, as taxas são as mesmas, as custas da IOF, tudo, é tudo o mesmo valor, então, eu compenso, espero chegar a uma oportunidade melhor aqui, para dar um gain maior, ou menos risco, né, aqui também não tem, aqui, aqui vamos ver, aqui é um stop mesmo, eu vou ver no magnético, já tem um range maior, dá para buscar as duas parciais, até 100 pontos, mas aí não tem, aí não tem magnético, não tem magnético, está separado, na verdade, é isso aí, eu disse que precisa parar um pouco, antes de continuar operando, ele começa a ver coisa que não tem, ele separou o magnético, não tem, só o Wolverine, só o Wolverine, aqui ele ficou feio para caramba, olha, só o Wolverine, separado o magnético, aí nós encerramos as operações, aí nós vamos voltar aqui, para ver o que ele daria à tarde, ó, o Wolverine, o Magneto, de cara, com as médias de 200, não tem nada, o Spider sim, tinha espaço, para buscar o topo, galera, e quando eu tenho um topo aqui, pode buscar ele lá, que a maioria das vezes ele vai, faz uma parcial, protege a operação, vai buscar o topo anterior, quando ele bateu, seus 100 pontos aqui, nós não estávamos mais no mercado, já saído já, o Wolverine, o Magneto, na mesma região, esse outro cara aqui, não seria válido, porque, esse aqui já tocou, e não coloriu, o segundo tocou, já não é mais válido, porque o primeiro já tinha tocado, e também não tinha espaço aqui, está tudo brigado entre as médias, ver o app aqui, ficou bem apertado, mas isso aqui é uma coisa, tem que prestar muita atenção também, às vezes dá um Wolverine, o Magneto, e aí já vem, encosta, aqui depois o mercado anda, você até sai da tela, às vezes vai embora, e a tela começa a andar, ela começa a ir para lá, você nem viu mais, que já deu, e quando acaba dando a coloração, acaba entrando, em uma operação, que não é mais válida, então tem que ficar muito atento, a isso aí, muito mesmo, galera, o índice não deu bom hoje, fechou em 150, usando as estratégias, dias mais difíceis, o dólar, dois pontos e meio, e o índice, com 150, menos 150, este é o mercado financeiro, é assim que funciona, tem que ter, a consciência, de que terão dias, dias de loss, terão dias ruins, como foi para o índice hoje, mas é o que eu sempre falo, galera, isso aqui, é para médio e longo prazo, no final do mês, a conta tem que fechar, se a gente pegar, todas as operações, aqui desse mês, todos os pontos, a conta tem que fechar, tem que ser positiva, se fizer somente, o que tem que ser feito, sem inventar, sem querer operar em janela, a não ser que tenha um estudo, como está acontecendo no 10R do dólar, nós estamos vendo aqui, bastante coisa paga, no horário de janela, bastante coisa está dando certo lá, então, como está bem favorável, a estatística está a favor, mas tem que fazer um estudo antes, não é querer operar a partir de amanhã, porque eu estudo, porque está a favor, mas pode ser que você comece a escolher o dia, você começa a fazer o seguinte, pega só os lozes, eu falo o seguinte, agora, aproveitar agora, que vai virar o mês aqui, essa semana vira o mês, pega todas as operações, pega o estudo que o Ronald colocou lá, está disponibilizando para a gente, toda semana, atualizado, olha tudo, e monte o seu plano de trader, fala assim, bom, mês que vem, eu vou operar isso, só isso, e mais nada, isso aqui está dando certo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, então, eu vou colocar isso aqui no meu plano, e segue o plano até o final do mês, não saia dele, não saia, não desvie no caminho, não faça nada diferente, para você ter uma noção, do como que está o seu operacional, não adianta você ficar, anotando, ou fazendo operações, um dia no dólar, outro dia no índice, ou no dois minutos, ou no cinco, ou no dez, ou no quatro, e vai pingando, para lá para cá, sigam o operacional, e vai até o final do mês, se o seu operacional, não deu trade aquele dia, não tem problema, não é porque a tela está aqui, está sendo compartilhada, que vocês têm que fazer operação, não precisa fazer operação, nós estamos aqui só para, informar para vocês, ajudar nos pontos, alertar, e um ajuda o outro também, como tem bastante gente na sala, a gente começa a conversar, às vezes tem coisa até, que eu não vejo, vocês veem, vai dar uma operação em tal lugar, não dá para olhar tudo também, mas o intuito é esse, a gente está junto, controlar essa ansiedade, porque quando a gente opera sozinho, a gente fica meio que ansioso, esperando as coisas acontecerem, às vezes não dá, e acaba procurando operação, e quando você procura operação, é a hora que você toma a lança, beleza galera? Beleza? Bom, amanhã estamos de volta, nove e meia de novo, tá? Mesma coisa, vamos lá, vamos ver o que o mercado vai dar de oportunidade para a gente, amanhã é quarta-feira, tem o petróleo, onze e meia, mas antes disso, dá para a gente fazer bastante operações, vamos para o game, vamos fechar a semana bonito, e o mês também, beleza galera? Bora. Valeu, obrigado por a participação, até amanhã. Valeu, obrigado, até amanhã. Tchau.